Tá trabalhando, Bubu? É nóis! Ai, ai! Não dá moleza mesmo, não! Peraí que eu tô chegando! Tô chegando, Bubu! Não manda, não manda aí, bote! Tá lezinho! Não dá moleza mesmo! Vai tachar a pega! Ó, Vadinho, vai trabalhar, Vadinho, ó! Vai trabalhar, Vadinho! Vai pega debaixo de chuva mesmo, Jó! Manda um joinha pras crianças, Bodega! Finalizar o mês de maio, né? Dia 30! Olha o tamanho da rodela! Olha o tamanho da rodela! Filma aí que eu pulo lá! Mano, Jão! Filma, mano! Esse vai pro oi, Bubu? Vai pro oi, já, já! Molento isso, vai dar! Mas é o Ruto mesmo, Jão! Ai, bebê! Ai, meu irmão! Aí! Obrigado, meu Deus! Rapaz! Mais um pro oi, Jão! Mais um, mais um! Vai pra nada pro oi mesmo! Ai, papai! Ai, 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 ai! Quebrou o cabaço do seu quadro, Madinho? Só quebra o cabaço quando vem curutu e o quadro, hein? Eita, porra! Vai, pega mesmo, Jão! Vai, crianças! Tá no oi? Esse já era! Tá no oi, Jão! Esse viajou! Siga o mestre, siga o mestre! Siga o mestre! Eu falei, ele anda até em cima d'água! É, de jeito aí! Tá no oi mesmo, Jão! Debaixo de chuva, Jão! Oxe! Os cabos, os filhos de... Não falei, Jão! Pode jogar o catimbó que não pega! Não pega! Foi o sal que nós jogamos! A gente tá agorando, Mô! É no oi mesmo! Que bebezinho! Vai com o vicino aí, tocando, hein? Ai! Ai! Será que é outro, bebê? É! Que mais é assim, Jão! Que é urutu! Colezinho que nós dá, meu pato!